Bom dia pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma planta minha rapaz, tava com uma podridão aqui Essa planta eu comprei ela no ano passado, joguei até as palhas delas pra aqui com raiva Mas a gente não deve ter raiva né, a gente tem a vida de cuidar, cuidar delas Eu sempre falo, ó pra aqui ó, saiu esse novo broto aqui e eu não tinha visto agora de fé Essa podridão aqui, esse broto saiu aqui, era pra florescer, mas não chegou a ir pra frente né Por aqui mesmo já foi se acabando, deixa eu tentar aqui, mostrar pra vocês Olha gente, pode ser o mesmo viu, olha pra aqui ó Esse outro também, ela começou no início do inverno, dando esse ferrugem aqui ó Eu fui cortando, colocando o remédio e ela cicatrizou né, acabou Mas que agora veio novamente acontecer isso E aí eu vi ela murchando, as folhas e eu não prestei atenção direito, agora eu fui verificar E era a nova podridão que tava dando novamente Esse eu cortei Já passei, limpei, passei o remédio E agora eu coloquei aqui nessa casca aqui da cajarana Vou botar ela pra caqueira novamente Pra o cachipô E aí eu vou colocar ela aqui Eu vou tentar Fazer o máximo possível pra ver se essa planta eu salvo ela gente Essa planta é muito linda, ela é um amarelo As pétalas dela, aliás, é, as pétalas amarelas Ouro Com o labelo vermelho Vermelho, cor de sangue Vermelho bem vivo Eu não quero perder essa planta, porque essa planta me custou caro Eu comprei em um oquidário E era piraca e foi cara essa planta gente Comprei ela muito linda, florida Fez dois anos Comprei dois anos E ela só me deu uma floração só Que foi a floração Aliás, a floração que eu já comprei com ela, né Mas aí eu vou tentar Com fé em Deus Ela vai me dar novos resultados Com fé em Deus Estou trabalhando com carinho nela E tenho certeza que Deus vai me ajudar E ela vai me dar Nova floração Com fé em Deus Eu tenho certeza Gente Cuidar dela bastante Ter mais cuidado E aí Com certeza daqui pra lá Eu vou mostrar pra vocês Que Ela vai É Recuperar Vai recuperar Deus é mais, né Deus é pai E ele intercede por a gente Cuidar muito bem da minha bichinha Não tem esfagno pra botar Ela vai ficar só Entre isso aqui só Mas com certeza Ela vai me dar o ar da graça Né Que nem diz a minha amiga A gente cuidar com carinho Das nossas plantinhas Colocar aqui um pouquinho De Pó de canela É bom pra enraizamento Né No momento agora Por enquanto Eu não vou colocar Nenhum enraizador Por conta que ela tá Foi mudada agora E tá Meia sofrida E o tempo tá frio, né Vou abrir mais umas cascas Aqui pra colocar Pra ver Deixar ela bem Firmezinha aqui, né Só com a mão só Não tenho agora Casca feita Pronta Aliás, não tenho Um chipzinho pronto Tô tentando aqui Do modo mais Fazer uma rapidez aqui Ver se eu consigo É Fixar ela aqui No lugar certinho Né, gente Obrigado nas minhas meninas Vamos cuidar das nossas meninas Porque Se a gente não cuidar, rapaz Termina a bichinha morrendo, né Se eu não tenho Prestado atenção agora Ia terminar Perder essa planta, né, gente É que nem eu falo O que eu não quero pra mim Eu não dou pra os outros A gente vê A planta dos nossos colegas Dessas amigas E adoecendo E tem gente que fica Achando graça, né A gente pensa De não acontecer No nosso alquidário Uma coisa dessa Mas Quando a gente menos espera É surpreendido, né Com essas pragas Mas se a gente puder Dar uma força Pra nossos amigos Seria Seria bom, né Dividir O que a gente sabe Um pouquinho Pra os Nossos amigos Né, gente Desculpa aí Eu tô dando essa tacada aqui Porque eu tô só com a mão só Tanto quebrar aqui Essas cascas Pra fazer um chipzinho Mais pequeno Pra colocar Porque eu não tenho Chip pronto As casquinhas prontas, né Vou dar uma olhada Na outra Que eu comprei Na mesma época Época dela Pra ver Né Não é Não tem Não é Demais A gente tá sempre Observando, né Pronto, gente Tá pronto aqui Vou voltar lá Pro mesmo lugar dela Tenho certeza Com fé em Deus Quando ela começar A enraizar Eu mostro pra vocês Vou marcar a data Ok Porque aí Quando eu ver Alguma Alguma reação dela O que tá boa O que tá ruim Eu torno Filmar pra vocês Pra mostrar A bichinha tá com As palhas murchas As folhas murchas Devido Do ataque Da praga Como quem ela tava Levando sol Mas não tava Levando sol, gente Ela tava aqui Debaixo do Do ocidário Aqui Sempre como as outras Tão, né Valeu, gente Espero que vocês Curtam aí, viu Obrigado